Bom, galera, estamos aqui no Cia 3 e hoje é o seguinte, vocês já estão vendo aqui com a minha mascarazinha da Kitsune, gente? Hoje eu vou ensinar a vocês passo a passo aqui, tá ligado? De como conseguir todos os itens no Cia 3, tá bom? Vou mostrar onde é que eles ficam, daí tu vai lá e tu consegue teu item também, né? Também não tem o que eu fazer, né? Como é que eu vou pegar quando você eu pá pra você? Não dá. Mas é isso, gente. Vamos lá. Tem muito item, então não vamos perder tempo, já vamos começar pelo primeiro. Eu tive ajuda, obviamente, de um amiguinho com portal, de amiguinhos fortes, né? Porque me falta talento em combate e me falta também portal. Mas antes, olha só a barbaridade. Chat, olha só, mano. Conseguiram bugar a Kitsune, acharam uma Kitsune em cima da outra e dá pra montar na Kitsune e faz um triplex. Olha que bagulho absurdo, gente. Mas olha, isso aqui eu achei que cruzou todas as expectativas do país, mano. Dá um liga. É o dragão montar na Kitsune e eu ainda consegui atacar. Isso que é o pior, tá ligado? Onde já se viu um trem desse, imagina? Você vai rushar em alguém, chat, pra roubar um baltezinho desse jeito aí, ó. Meu amigo. Bom, enfim, vamos parar de graça, vamos começar com os primeiros itens logo, senão você já sabe. Gente, pra começar do início, obviamente, a gente tá na Ilha 1, né? No porto da cidade. Você vai pegar aqui a missão, né? Que é a última. E você vai vir pra cá. Você fala, Rafinha, mas o seu nível é baixo, não importa. Esse boss aqui, ele realmente, ele é fraquinho, tá ligado? E ele é um dos bosses mais importantes pra você, que ele dá um item de movimentação. Você vai vir aqui pra trás e ele vai tá spawnado aqui, tá bom? Ele dá um boss muito forte. Eu gravei o derrotando ele, mas eu perdi a gravação. Então, eu só vou mostrar onde que ele fica mesmo aqui pra vocês, tá? Ele spawna bem aqui. E eu vou mostrar também o item que ele dropa, que é disparado um dos itens mais importantes aqui do jogo pra você, né? No início. Que é esse daqui, mano. O chapéuzinho do piloto. Vai botar... Olha a velocidade, chat. Uh, o pai corre, mais quase um boat. Ave Maria. Mas é isso, entendeu? Esse é o itemzinho que ele dropa. Mas, gente, tem muito item mesmo, então eu vou, né? Vambora, vamos pro próximo logo. Vamos pra segunda ilha. A segunda ilha é, obviamente, mano, da rainha, né? Que vocês sabem, a rainha das... A rainha das mulheres, né? No anime, mano. Ela spawn, né? Aqui também é a boa Hancock. E ela vai te dropar a primeira arma do vídeo de hoje, mano. Que é o arco, né? Que não é forte, não é interessante. Mas, se tu quiser essa palma e tá a tua coleção, é derrotando a rainha aí das mulheres, fechou? E aqui também. Só que ela já é um boss mais forte. Então, provavelmente, você vai precisar de ajuda pra derrotar. Fechou? É isso. Vambora, mano. Tem muito item. Ave Maria. Gente, aqui a gente tá na grande árvore. Você também vai vir aqui, vai pegar a missão que é importante, tá, chato? Porque pelo menos você ganha um... Porque pelo menos você ganha um dinheirinho a mais, você ganha um XPzinho a mais, né? Você pega aqui a missãozinha de cria, o meu mano. Aí, vai subir, mano, lá em cima na caverna. Em cima da grande árvore, tá ligado? Que tá no meio, na verdade, da grande árvore. Você vai subir lá e você tem que derrotar o boss lá também. E eu espero que eu não tenha perdido a gravação dele derrotando ele também. Chato, eu tava esquecendo. Tipo assim, eu pausava e esqueci de despausar. Ah, não. Ele tá aqui, beleza? Vamos derrotar ele. Gente, então, esse boss aqui em específico, ele vai tá dropando pra vocês o colar, tá ligado? É um colar de pétalas de rosa. Depois eu mostro ele pra vocês. Ali, ó. Aquele ali que tá no meu amiguinho, tá vendo ali do lado? Aquele colar de pétalas ali, ela vai dropar pra você, que é um colar interessante, tá bom? Depois eu mostro pra vocês as especificações de cada item, tá ligado? Também. Enfim, você derrota ele, ele também é um bossinho um pouquinho mais forte. Então, se você tiver ajuda, seria ótimo pra você conseguir derrotar ela, tá Cês viram que não demorou muito, né? Porém, ele não é um boss raid, mano, é mais fácil você conseguir derrotar, então você sozinho com uma fruta boa, você já consegue levar, tá bom? E é isso, você vai derrotar ele e ele vai ter uma porcentagem aí baixa, tá bom? De te dropar o colar, tá bom? De pétalas, que é um pouquinho difícil, mas você consegue, mano, só derrotar ele algumas vezes. Bom, eu acho que eu não consegui dessa vez, mas da próxima com certeza a gente vai conseguir. Vamos tentar várias vezes esse boss, mas é aqui que você consegue esse colarzinho de pétalas, tá bom? Bom, vambora. Esse aqui agora é interessante. A gente tá no castelo, galerinha. Você vai pegar o castelinho aqui e vai vir para a esquerdinha, tá bom? Do castelo e você vai encontrar um boss forte, tá bom? Esse boss aqui, dá pra você fazer ele sozinho também, mas você vai precisar prestar atenção na gameplay, tá ligado? Não é só bater não, tá bom? E ele, fora que ele é lindo, né? Ele vai dropar exatamente essas duas espadas que ele tá na mão ali, ó. Que são muito boas. Tchul, hein? Hulks, mano. São muito boas de verdade. Elas é muito usada no PVP, inclusive, tá chato. Mas se você estiver amiga, é só mandar eles baterem e depois você finaliza, tá ligado? Pra tentar dropar a espada. Se você derrota ele, ele vai ter a porcentagem baixa ou não, né? Não é tão baixa assim comparado ao colar. De dropar a Tchul Hulks, mano. Provavelmente com 1 ou 2 se derrotar aí, você já vai conseguir a sua espadinha. E ela é muito forte e eu recomendo que vocês vêm aqui buscar a sua Tchul, tá bom? E upa ela também, tá ligado? Não esquece de treinar a maestria dela. Deixa eu achar ela aqui. Essas duas espadinhas que ela usa, tá bom? Enfim, vambora. Bom, a gente voltou. Acabamos de voltar aqui pro castelo. E aqui no castelo o negócio vai ser diferente, gente. O negócio vai ser mais embaixo, porque é mais fácil. Vocês vão vir aqui. Tá vendo? Vai ter esses NPCs. Você vai conversar com esse daqui, gente, e ele vai te dar um chapéu. Você vai falar que chapéu é esse. É um chapéu feio pra miséria. Você conversou com esse cara que ele já vai te dar esse chapéu aí, mano. Ele é muito horrível. Na verdade, esse daqui, ele vai te passar a missão pra você pegar esse... Esse hack colorido, tá bom? Pra você ter o hack brilhando, assim. É aquele NPC ali, ele vai te passar a missão. Você vai lá, faz a missão bonitinha. E esse daqui, ele reseta alguma coisa, gente. Eu não lembro se é status, o que que é. Mas é esse chapéu feio pra miséria que ele vai te dar. É um dos três chapéus mais feios que eu já vi na minha vida, mano. E ó, que tem chapéu feio nesse jogo. Vou até mostrar o que esse chapéu faz pra você, mano. É um acessório marromeno, tá ligado? Mas é até interessante o acessório. Mas pra ele ser feio, ninguém vai usar, né, gente? Acessório, mano. Ele consegue pra você ter 50% de mais velocidade de corrida, 10% de mais danos de ataque corpo a corpo, 12.5% de defesa contra ataques corpo a corpo, 250 de energia e 500 de saúde. É bom, tá ligado? É bom. Mas é feio. Então ninguém vai usar. Enfim. Vamos sair do castelo, porque agora os próximos itens que eu vou estar mostrando pra vocês é os Elite Boss ou Elite Hunters, mano. Você vai vir aqui, vai pegar a missãozinha dos Elites. E aí tu vai lá quebrar eles na pancada, tá ligado? Você vai pegar a missão. E o gatinho vai falar em qual ilha eles estão. Daí você vai lá e procura eles nas ilhas até você encontrar. Eu acabei de encontrar um. Esse daqui usa fruta magma. É um muito feio, o boneco. Só que eles são fracos, tá ligado? Confira em mim. Então é só você quebrar ele, rufa ele na pancada legal. Já era, chat. Ele vai ter a chance de dropar pra você muita coisa. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui. É um dos bosses que tem a chance de dropar mais itens. É esses Elites. Por quê? Ele só aparece pra você a cada uma hora, tá? Pra você fazer aquela missãozinha lá. Então tem que ficar ligeiro. A cada uma hora vai lá, confira o gatinho. Porque sempre as pessoas pegam. Sempre estão fazendo esses Elites. Porque eles realmente são muito importantes pra você aqui no Blocks Fruits. Missão concluída, mano. Elite Boss aniquilado. E é esses itens aqui que ele tem a chance de dropar pra você, tá bom? Todas essas bandanas. As três cores ele tem a chance. E todas essas capas. Essas três cores também ele tem a chance de dropar, tá bom? Verde, preta, vermelha. Verde, preta, vermelha, tá bom? Capa e bandana, tá bom, chat? Aí você fala, Rafa, e o que mais? Obviamente ele também tem a chance de dropar pra você o Cálice, chat. É com ele que vocês conseguem o Cálice pra invocar alguns bosses específicos que dropam muitos itens absurdos, gente. E nessa caverna aqui, que eu não mostrei. Você também tem a chance de conseguir essa espada aqui, chat. Que é linda. Mas não é muito boa, né? No PVP, mas é muito linda, né? Então, às vezes o pessoal dá um jeito de usar, mano. Se for muito bom de espadachim. Mas eu falo, Rafa, onde que vai aí? Vou mostrar pra vocês, tá bom? É também no castelo. É bem fácil. Você vai andar naquelas ruazinhas do castelo lá. E aí você vai ver... Isso daqui já é um covil meio escondidinho. Mas eu vou mostrar pra vocês certinho como é que chega aqui, tá bom, chat? Normal. É porque eu realmente não gravei o derrotando o boss. E esse boss é muito forte, inclusive, tá? Ele é um boss raid. Ele demora pra spawnar. Acho que é a cada quatro horas. Não sei, mas demora. E ele é extremamente forte. Ele tem duas vidas. Você não vai conseguir fazer ele sozinho, provavelmente. Eu recomendo que você traga uns meliantes pra fazer parte dessa baguncinha com você, tá bom? Ó, é bem ali, tá, chat? Você vem andando ali nas suas... É... Ali no castelo. Dá uma exploradinha. Dá uma andadinha. Que você vai ver aquela árvore toda estranha. É ali. Aí vocês entram lá dentro e fazem ele. Mas eu recomendo que você venha com seus amigos, mano. Ele dropa aquela espadinha. Que é muito boa, de verdade, tá? É linda, né? E você pega a missão aqui também. E aí você vai lá e bate nele, como sempre. Fechou? Agora... Gente, é muito item de verdade, então eu tô tendo que acelerar um pouquinho. Vamos pros próximos, senão esse vídeo aqui vai ter 48 horas. É um itemzinho que vai ser um pouco mais complicado pra você conseguir, tá? Você vai ter que quebrar pessoas. Acho que, se eu não me engano, você precisa derrotar 5 players. Fechou? 5 pirata, né? Você vai ter que derrotar 5 piratinhas sendo marinho, que aí você consegue esse item. Você vai falar assim... Rafa, deve ser um item sinistro de lindo. É horroroso. É esse gorro aqui, ó. É esse gorro horroroso da marinha aqui. É muito feio, chat. Meu Deus, enfim. Vamos pros próximos, porque... Credo em cruz, mano. Eu quero ficar longe de um gol feio desse aqui, ué. Agora, aqui é um dos lugares mais importantes que vocês vão conseguir os melhores itens do CA3, que é a Tiki. Ou seja, uma das últimas ilhas aí que você vai passar, tá bom? Essa ilha aqui é a ilha tão famosa do Leviathan. Tem muito item aqui, chat. Tem muito item absurdo, sinistro. Qualidade monstra, mano, tá bom? Tem alguns NPCs escondidos, você vai precisar achar eles, ó. Você é o primeiro que você entra aqui no buraco e você vai descer aqui embaixo. Aqui, é importante vocês saberem de uma coisa, chat. Tá vendo essa porta que eu vou passar agora? Gente, essa porta você não vai conseguir passar. Por quê? Você vai falar, rapinha, mas por que eu não vou conseguir passar? Porque essa porta tem ela específica e você precisa ter feito alguns eventos marítimos. Que no caso, sabe aqueles... Sabe aqueles tubarãozinhos que vem mordiscando o seu barco quando você tá pilotando ele? Aqueles lá, você precisa quebrar eles na pancada, tá bom, chat? Você vai precisar derrotar uns 25, mais ou menos, pra 50. Eu não lembro o quanto que é, mas é bastante, tá bom? Você vai derrotar bastante aqueles tubarãozinhos, daí tu vai... Faz o seguinte, derrota 10, vem olhar a porta. Derrota mais 10, vem olhar a porta. Derrota mais 10, vem olhar a porta. Se ela estiver aberta pra você, significa que você já pode fazer a missãozinha. Você vai falar, Rafa, que missão é essa? Vou mostrar pra vocês, vambora. A missão é o seguinte, gente. Você vai vir aqui conversar com esse ferreiro, ele vai passar pra você a missão, mano. E essa missãozinha, você vai ver, Rafa, ué, buscar tábuas? É, tem muita gente que pergunta, né? Rafa, como é que você é aquele martelo? É assim, chat. Você só vai precisar buscar madeira agora. Como é que farma madeira? Igual no Minecraft, gente, você vai ter que quebrar árvores, fechou? Todas as árvores que achar aí, você joga um poder nela. Na hora que a árvore for destruir, significa que você farmou madeira. Vai aparecer uma mensaginha também das madeiras sendo farmadas. Ele vai ficar assim na mão quando você equipar. E aí, pra você arrumar o barco, quando o barco estiver destruído, né? O nosso barco tá full vida, por isso que eu não tô conseguindo consertar ele. Aí o boneco vai fazer uma animaçãozinha dele agachando assim e martelando, mano. Ó, daquele jeitinho ali, tá vendo, chat? Aí como spawnou o terror chaco, o pessoal parou de martelar. Só fui lá mostrar pra vocês mesmo como é que funcionava o martelinho. Voltamos pra cá. Ó, tu vai entrar aqui nessa primeira portinhola, tá bom? Nesse primeiro aí. Tu entra, você vai achar um cara semi-nu, todo estranho, parecendo um Aquaman. Tu vai trocar meio papo com ele, mano. Você vai conversar com ele devagarzinho. Ele vai te mostrar três itens que você pode craftar, tá bom? Esses três itens, chat, são itens bons. Mas o mais importante dele ser bom é que eles são bonitos, né? Você vai pegar o colar de dentição de tubarão, que é muito lindo, tá bom? E aí também você vai ter o terror. Jail, jail, jail. E o mais importante desses todos é isso daqui, tá bom? Porque ela é muito usada no PVP, skills lindas e maravilhosas. A minha não tá upada, mas um dia eu vou pra ela com certeza. Ela tá aqui, chat. Linda ou não? Fala aí. Chat, com certeza você quer. Shark Anchor. É assim que você pega, tá, chat? Você tem que conversar com aquele NPC e aqueles itens ali que levam pra ela ser feita, tá bom? Enfim, e aí você também vem aqui no outro lado da Tiki, entra no mesmo buraco e você vai ver um cara completamente nu. Esse daqui já tá diferenciado. Chat, esse NPC é o mais importante que da Tiki, tá bom? Pelo menos pra mim. Já que ele tem os melhores itens do jogo aqui com ele, mano. No caso, se você falou que igual eu que gosto de ficar só fazendo evento do mar, é esse cara o mais importante. Primeiro, essa coroa. É de extrema importância que antes de você fazer qualquer evento do mar, você vem e faça essa coroa aqui, tá bom? Você vai falar, Rafa, mas a gente precisa de escama de bicho? Como é que pega essas coisas? Vou mostrar pra vocês. Gente, vocês viram que me faltavam aqueles itens elétricos, né? Eu acabei de derrotar as piranhas. É com elas que vocês pegam aqueles itenzinhos, né? Eu farmei aqui um pouquinho pra pegar aqueles elétricos lá, que aí a gente vai usar pra farmar, pra pegar a corona, que eu não tinha, né? Era um dos itens que me faltavam. Bom, enfim, vou entrar aqui de novo e vou comprar ali com vocês. Ó, esse item elétrico você consegue com as piranhas, tá bom? A escama de leviatã derrotando leviatã, tá bom? É simples, chat. Pra que serve essa coroa? Chat, ela é muito boa, de verdade, pra evento do mar, tá bom? Ela vai ajudar você em tudo nos eventos do mar. Depois eu mostro pra vocês a especificação dela tudinho, tá bom? E, obviamente, a gente tem um dos melhores itens do jogo, que é o escudo do leviatã. Você faz ele ali também com esse NPC. É o escudo... Mano, é um dos acessórios que eu mais gosto, além dele ser lindo, né? Ele é realmente muito, muito forte mesmo. E a gente tem um dos itens mais importantes aqui também, que é o bicho hunter, né? Que, no caso, você precisa dele, gente, pra vocês fazerem o leviatã. Você precisa do barco pra fazer o leviatã, tá bom? E, gente, aqueles itens lá, não são difíceis de conseguir. Todos eles são com o evento do mar, tá bom? Os dentes de tubarão. Aí você vai falar assim, Rafinha, mas e o ouro? Como é que consegue? Pessoas, o ouro é derrotando as embarcações fraquinhas que aparecem, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui as especificações da coroa, também do leviatã, pra vocês verem, mano. Olha só como que esse acessório é top, mano. Esse acessório consegue você 12% de mordende em mili nos ataques, 35% de damage em sia eventos, entendeu? Então, é um item espetacular pra você fazer eventos do mar de fato. Bom, agora, vocês lembram que eu falei pra vocês dos elites bosses, né? Vocês lembram muito bem. Por que que eu tô mudando de haki aqui? Porque um dos meninos que tava aqui com a gente, ele conseguiu o cálice, tá bom? Então é isso, mano. Você vai precisar ativar primeiramente os três haki's, né? Eu tô com o haki rosa, vou ativar aqui em cima. Ativei o vermelho agora, beleza. E agora, chat, eu vou ativar o branco também pra vocês verem certinho onde é que fica cada um deles, né? Pra eu mostrar um passo a passo aqui pra vocês. Agora, você já tá liberado pra invocar o hippie Indra, mas pra invocar ele, você vai precisar do cálice, tá bom? Cálice, você consegue com os elites boss, não esquece, tá bom? Você tem uma porcentagem que eles dropam conforme vocês derrotem ele, mano. É uma porcentagem até aqui legal, então não é um item muito difícil também, não. Você vai chegar aqui e invocar o hippie, entenderam, chat? Exatamente assim que faz, e agora é só quebrar o hippie na pancada, chat. Mas, como eu disse, é uma boss fight, você vai precisar de um time. Olha só o meu time. Nossa, que time incrível, chat. Inclusive, já tava... Ó, ele tem duas vidas, tá? Pra vocês saberem. Na segunda vida, ele fica extremamente mais agressivo, forte. Então, eu recomendo que vocês tomem muito cuidado, chat. A gente tava aqui com um time bem interessante, que é de duas pessoas que também tem canal, tá bom? O canal deles tá aí na descrição, que é o Souls e o meu mano Jota, tá bom, chat? O canal dos dois tá aí na descrição do Jota, eu já vou falar mais pra vocês. Mas o Souls é muito importante também, porque ele me ajudou bastante com esses itens. Era quem tava com a portal e tudo. Enfim, a gente conseguiu derrotar a Rafa. E aí, quais são os itens que esse boss pode dropar? Chat, eles têm os dos itens mais importantes aqui pra mim, pelo menos, e dos mais difíceis de ser dropado, tá? Vamos começar pelo simples, ruim e o sepanado. Fechou que ele pode dropar também? Que é esse capacete feio aqui, mano. Capacete da Valkyrie, chat. Ele tem uma especificação até que interessante. Mas ninguém vai usar que ele é feio. Ele dropa essa faquinha de passar manteiga no pão, tá bom, chat? É ele que dropa essa faquinha de serra aqui, que não serve pra absolutamente nada. Mas agora vamos pro próximo, né? Porque a gente ainda tem muito item pra mostrar pra vocês. E o próximo é importante, chat. É aqui, na Rainha das Big... Ai, tá com fogo nem bem, chat. Mas não vamos começar por ela, né? Vamos começar pelo filho. Por que que eu falei que eu ia comentar sobre o Kálice depois, né? A gente acabou de mostrar que com o Kálice você invoca o Hippie Indra. Que é aquele boss que consegue dropar a faquinha. E também você consegue aquele capacete feio. Mas, além disso, o Kálice dos Elite Boss, você também consegue invocar o Katakuri, chat. Eu vou estar mostrando pra vocês como é que invoca o Kata V2, tá bom? O Katakuri, ele spawna aqui, junto com a mãezinha dele. Mas o mais importante, você precisa do Kálice, tá? Você vai pegar o Kálice pra você invocar o V2. Tá vendo aqui? Você vai vir pra cá, nessa segunda ilhinhas. Esses primeiros NPCs que você achar, você precisa derrotar eles e coletar 10 cacau. Quando você terminar de coletar os 10 cacau, você vai vir aqui pra direitinha, pra esquerdinha, no caso. E você vai conversar com esse NPC, com o Kálice na mão e com os 10 cacau. Que ele vai transformar o seu Kálice num Kálice doce. Com esse Kálice doce, você consegue invocar o famoso Kata V2. Ou Katakuri V2, né? Pros menos íntimos, né? Com esse boss. E você vai precisar de um time pra conseguir amassar ele, tá bom? Falar, Rafa, quais são os itens que ele pode me dropar? Chat, ele tem alguns itens específicos que é muito interessante. Pra mim, o mais sensacional deles todos é esse aqui, chat. Que no caso, é o cachecol do Katakuri, mano. Isso daqui é absurdo, tá bom? E o segundo item que ele dropa também, muito usado em PVP, chat. Item muito importante. Também é o Trident dele, né? O Spike Trident. Que é muito absurdo. Que é a arma do Katakuri, fechou? Então é... E agora chegamos na mãe das Bigs. Agora que a gente derrotou o filho, vamos derrotar a mãe também. Porque, chat, ela tem uma especificação que é a arma que ela dropa. E aí, quando você derrotar, ela vai estar jogando na tua mão essa espadinha aqui, chat. Tremamente linda, tá bom? É uma espada... Pra quem sabe, quem conhece, eu adoro a menina, mano. Olha aqui a espada, inclusive, na mão de um Buda, chat, ó. Então eu recomendo que vocês venham que derrotar as mães das todas as Bigs várias vezes pra conseguir essa espada aqui, porque também é um item um pouquinho raro. Bom, a gente tem muito item pra dropar, né, chat? Aqui vai ser... Ó, a gente tá chegando na reta final desse vídeo. Então você vai chegar e vai vir pro Castelo Assombrado. Pro Barco Assombrado, no caso, né, chat? Aqui no Barco Assombrado, você vai precisar derrotar esses NPCs aqui dentro dele pra você conseguir os ossos. Por quê? Lá embaixo, você vai girar esses ossos e ele vai ter a chance de dropar alguns itens pra vocês. Além disso, ele também tem a chance de dropar uma essência, que com essa essência você derrota um boss que dropa uns itens absurdos. Cês entenderam? Então, bagulho assim que cês não tão entendendo, chat. Aqui você vai conseguir alguns chapéus, né? Primeiro, esse aqui, feio. Chapéu feio. Você consegue aqui nesse boss. E também tem outros chapéus, né? Os chapéus que você consegue aqui também girando. Que é esse chapéu em específico aqui, que é do Beer, né? O chapéu do urso, chat. Cê também consegue aqui, tá bom? Cê consegue esses dois chapéus feios? Bom, agora começa, chat. Uma coisa que eu não vou tá mostrando pra vocês o passo a passo, porque senão vai demorar eternos 32 bilhões de anos, tá bom? Bom, chat. Eu vou deixar só pra vocês o resumo de como foi da gente fazendo a... Dual Katana. Ó, Cursed Katana, tá ligado? Depende muito de qual jeito você fala. Chat. Você vai precisar da Yama e da Toshita, 350 de maestria. E você vai ter que fazer várias missões difíceis e complexas, tá bom? Que demora muito tempo pra ser feita, inclusive. E Dark Souls finalizou, tá bom? E foi quem me ajudou com essa... A Cursed Katana, quem conseguiu ela pra mim, tá bom? Você vai ter que fazer passo a passo gigante com a missão gigantesca. Pra esse vídeo não ter 48 horas, eu não vou fazer esse passo a passo aqui pra vocês, tá? Só vou deixar um resumo. Mas aí na descrição tem o link do vídeo do Jota, que é quem tava me ajudando, inclusive, com esse vídeo aí, né? No dia da gravação. Ele também tem um canal, tá, chat? Então peço pra vocês ir lá, se você tá curioso, como é que pega a Cursed Rafa? Você não mostrou o passo a passo? Ele mostrou, tá bom? Tá aí na descrição o vídeozinho do Jota ensinando a vocês como é que pega a Cursed Katana também, tá bom? Vai lá, assiste lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Inclusive, eu vou voltar a falar do Jota ainda neste vídeo que vocês vão entender mais pra frente, mano. Gente, aqui eu já tô mostrando também um resumo de como conseguir a Soul Gita, tá bom? Que eu não vou mostrar o passo a passo, que a missão também é muito demorada, tá bom? Se vocês repararem bem aqui como é que faz, até que vocês conseguem ter uma breve noção. Mas, chat, é muito difícil também, tá? Outra missãozinha que leva tempo e precisa de que você esteja focado em pegar ela naquele dia, entendeu? Porque senão você não vai conseguir, você precisa da lua cheia, inclusive, pra fazer a Soul Gita. Gente, passo a passo de como pegar a Soul Gita na descrição aí também, tá bom? Vai lá, porque senão esse vídeo ia ter 48 milhões de horas, você sabe disso. Vocês viram, desculpa, inclusive, mas é um dos itens que eu precisava mostrar aqui pra vocês, que é a Soul Gita. Esse vídeo não é especificamente um tutorial de como pegar todos, né? Já que eu não vou conseguir todos, mas pelo menos eu vou estar mostrando eles aqui na minha conta pra vocês, né? Eu aproveitei que eu tava gravando o vídeo pra tentar pegar esses itens e deixar na minha conta, pra ela ficar cada vez melhor. Aí você vem aqui, gente, vocês têm que comprar a Soul Gita. E a gente tem aqui a Soul Gita, tá vendo? Ela é linda, maravilhosa, sensacional, surreal. Como é que consegue? Ah, na descrição, certinho, um tutorial pra vocês. Vocês vão precisar de lua cheia, vocês vão precisar de muita coisa, tá bom? Vocês vão precisar prestar atenção certinho nas dicas do meu mano. Jota, tá tudo aí na descrição, fechou o chat? Bom, mano, aqui nesses ioles da Deep Web, a gente tem a chance de pegar duas essências do fogo, né, mano? Eu acabei pegando a essência errada, que é essa essência que eu peguei pra despertar o Dragon V2, né, mano? O estilo de luta do Dragon V2, a gente precisa estar equipado com o Dragon V2 e, além de tudo, ele precisa estar maximizado com 400 maestres e tal. Mas beleza, mano. Tirando isso de lado, o mano Jota, ele conseguiu a essência que a gente precisava, que é pra spawnar este boss aqui em específico. E com este boss a gente consegue o item que eu tanto quero, que é a foice, né, mano? A foice do safador, que é linda, sensacional e muito forte. Mas que, infelizmente, até agora eu não consegui, tô derrotando vários bosses sempre que eu consigo. Mas, infelizmente, por enquanto eu não dropei ela. Mas se você quer saber como consegue, é que tá com este boss, mano. Você precisa dessa chama, então é só formar o osso, depois vai, consegue a chama, vem, derrota o boss e tenta a sorte de conseguir essa foice magnífica, fechou? Meu Deus. Isso aqui, chat, se chama a Ilha da Kitsune. Você só consegue essa ilha ao nascer da lua cheia. Ou seja, você vai, você tem que tá entre o mar 5 e o mar 6, antes de dar a lua cheia. Quando der a lua cheia, você vai pro mar 6, entendeu? Daí você consegue essa, essa ilha da Kitsune. E é aqui que você vai conseguir os três itens que nos faltam, tá bom? Chat, que no caso você vai falar, Rafinha, quais são esses itens? É esse aqui, chat, esse item. E esse aqui. E também, chat, esse aqui. O mais importante item daqui é a Fox Lamp, né, que é a espada, né, no caso que você consegue tropana aqui. Que não é uma espada, é uma lâmpada. Mas, enfim, é lindo, maravilhoso, surreal. Tem as skills incríveis que a gente não tem e nunca vai ter, porque essa ilha é um divino. Enfim, chat, esses são os últimos três itens que você precisa conseguir nos Ria 3, tá bom? Espero de coração que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se gostou, mano, comenta pra mim. Rafa, você esqueceu desse item aqui? Eu vou ver. Se eu esqueci de fato, eu vou deixar nos comentários uma retratação da minha parte, falando o item que eu esqueci e pedindo desculpa. Então, presta atenção aí certinho, que conhece muito desse jogo e comenta se eu esqueci de alguma coisa, fechou? É isso, gente. Acho que não tem muito mais o que dizer. É só agradecer mesmo a todo mundo que me ajudou, inclusive. Gente, canal do Dark Souls, que jogou pra mim e conseguiu a maioria desses itens aí. A Curse of Katana, inclusive, foi ele jogando a minha conta, tá? Porque eu não ia conseguir fazer aquela missão. Não dá tempo, chat. É mais de... Chat, é muito tempo você fazer aquela missão, tá? Então, muito obrigado, Dark Souls, o canal dele na descrição, dá uma passadinha lá. Um abraço, gente. E um beijo também, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Se você quiser que eu faça no CA2 e no CA3, pegando todos os itens do CA1 e CA2, eu faço também, tá? Porque me faltam alguns itens do CA1 que eu tava percebendo na minha conta. Mas se tu quiser, eu faço. Chat, é isso. Um beijão, um abraço e tchau. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.